Vamos seguir, já vai torcer o trito, é, vou estar com o José de Olímpio, um olho no lado de lá. Obrigado. 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 Ah, do que? Ah, tá aqui? Ah, né? Dei compas. Vamos ver, em porto. Tão a ver, tengo a Magali! Porto na aqui. No! That's it. Em porto. E porto. Porto na aqui. E tá? Ah, sim. Abalia! Dois de base! Abalria! Abalria de base! Abalria de base! Agora, vamos ver Maria Gui! Dorsalha! Abalria! Abalria de base! Abalria de base! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Montalho. É a primeira vez que você perde a segurança. Sim. Amém. Amém. ... ... ... ... ...